A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. Entraram em vigor em dezembro as novas regras da União Europeia sobre serviços financeiros em linha. A diretiva relativa aos contratos de serviços financeiros celebrados à distância reforçará os direitos dos consumidores e promoverá a prestação transfronteiras de serviços financeiros no mercado único. Os consumidores vão passar a poder rescindir um contrato com um clique graças a um novo botão de retratação que será introduzido pelos prestadores de serviços. Estas novas regras decorrem da diretiva de 2002 Revista e visam abordar melhor a digitalização do setor, os novos tipos de serviços financeiros e as transações em linha. Os Estados-membros terão de transpor a diretiva para o Direito Nacional até 19 de dezembro de 2025. Mais informações sobre a síntese noticiosa europeia no nosso sítio web em europediret-acores.pt e nas nossas páginas nas redes sociais. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.